Cultura Geral, apoio cultural, Faculdades Milton Campos, venha ser referência, estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha, ensinando com qualidade, mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje, segunda-feira, a gente vai debater, discutir aqui alguns aspectos ambientais, históricos também, né? Estou conversando com o professor Apolo aqui. Esse é o quarto, o acidente de Mariana foi o quarto genocídio que aconteceu no Rio Doce, né? Não foi só desastre, esse não foi o pior desastre ambiental. E eu acho que a gente tem que buscar a história, buscar o conhecimento, buscar as informações, porque a história se repete ao longo do tempo, ela vai se repetindo e a gente vai se acostumando, né? A Bujanra já falava, a gente se acostuma com um monte de coisa, né? E a gente vai se acostumando e vai se entregando, né? Outro assunto que a gente vai debater aqui também é a prisão dos funcionários da Vale, né? Tem um penalista, o doutor Eduander, que veio aqui da OAB também, faz parte lá da comissão da OAB. A gente vai trocar uma ideia, é um advogado penalista também e a gente precisa tratar desse assunto. Eu acho que tocar nessa ferida é muito importante porque quando uma pessoa, ela sofre ou algum tipo de injustiça ou sofre qualquer tipo de penalidade que está além daquilo que era para ser sofrido, não sofre sozinho, sofre ela, famílias, amigos e tudo, né? Sejam todos bem-vindos nessa sala de bate-papo, é um prazer fazer o Cultura Geral aqui todos os dias, pelo menos segunda a quinta-feira ao vivo, né? E trazendo informações e tentando fazer um programa de alta qualidade para todos vocês. Professor Apolo, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Eu fui muito bem-recomendado para o senhor com o Felipe, né? Tenho que agradecer ele, ele falou, Felipe, obrigado, porque o senhor me recomendou bastante lá com o professor e ele aceitou o convite. Seja bem-vindo. Tá bom. Eu que agradeço estar aqui nesse momento com vocês. Duandre, mais uma vez, a gente tratar desses aspectos penais aí, eu acho que é muito importante, né? A gente também dá um pouquinho de alento para as pessoas porque sofre todo mundo junto, né? É, se carrega a sensação de impunidade, mas a gente não pode fazer um tribunal de exceção por conta dessas coisas. Tem que avaliar todo o contexto e ver de fato onde tem o direito, onde tem o dever, a quem cabe ser punido e se feita essas captações de responsabilidade e punir de fato que ele deve ser punido. Mas adiantar as coisas nunca é um bom caminho. Pois é. Nunca é um bom caminho. A correria nunca resolve nada. Não, não, não. Professor Apolo, como é que nós podemos imaginar mais essa tragédia aí de Brumadinho? Quando teve o acidente lá, a tragédia, o crime, sei lá o quê, de Mariana, eu falei, olha, nós temos que tomar cuidado porque o pior que esteja a situação pode sempre piorar, né? Sempre que a situação está muito ruim, você pensa que chegou no fundo do poço, pode vir coisa pior. Eu falo isso, inclusive, sobre Brumadinho. Pode vir coisa pior por aí. Pior do que Brumadinho ainda. Nós temos que ver por que foi possível acontecer isso em Brumadinho, sendo que já havia o temor, já havia alguns dados preocupantes sobre essa barragem lá, número um, lá do Corre do Feijão. Não foi de uma hora para outra, assim. Ela estava há muitos anos, mais de 30 anos, ou 40, não sei, mas ela estava seca, né? Foi desde a Fertéco, mineração, porque havia um monte de minerador aí, a Vale foi comprando tudo, recentemente, aí, de uns 15 anos para cá. E aí, o que é que aconteceu? Aconteceu o que mais ou menos se esperava que pudesse acontecer. E encontra um restaurante e a sede da empresa no caminho da lama, né? Não dá para entender isso, né? Não dá para entender também que o Estado... Diga que não, que os relatórios que a Vale apresentou estavam bons. O Estado, há uns cinco anos, eu fiz um trabalho lá na Secretaria do Meio Ambiente, não tinha nenhum geólogo. Atualmente, não sei se tem. Não sei. Qualquer pequena mineradora aí, tem um geólogo, engenheiro, dois, sei lá. Como que o Estado de Minas... O Estado de Minas, né? Não tem um corpo de geólogos do Estado que pudesse fazer algumas fiscalizações, por amostragem, examinar os documentos com maior capacidade. Você não pode deixar milhares de pessoas com a vida em risco e o Estado falar, não, a empresa falou que não tinha problema. mesmo depois que a gente conhece acidentes de mineração aqui em Minas, desde 1700, 1800, 1900, tem vários. Tem uma história de acidentes de mineração, de gravidade. Minas que ruíram, pequenos acidentes que morrem 10 pessoas, 5. Teve a mina Rio Verde aqui, perto do Lacan. É de toda hora, entendeu? E agora a dimensão também aumentou com a tecnologia. Você tem aí, qualquer barragezinha tem 40 milhões de metros cúbicos de lama. Metros cúbicos, quando é 40 milhões de metros cúbicos, o peso disso, a tonelagem disso é muito maior. Você pode multiplicar aí por dois ou três. Com a densidade. Com a densidade. Então, está tudo errado isso aí. Está tudo errado. Eu não aceito que o Estado de Minas fique impune e julgando a culpa só na Vale. A Vale só fez isso porque a política ambiental do Estado e a federação da indústria, que inclui aí a mineração, é conivente com isso. Não valoriza o papel dos conselhos. Procura financiar campanhas eleitorais dos políticos. Para governador, candidato a presidente da república, a maioria dos deputados eleitos foram, pelo menos deputado federal e estadual, foram financiados por mineradoras. Prefeitos recebendo dinheiro dos mineradores. Então, ele criou um coluio, uma complicidade. O Estado foi feito para defender a população, o futuro do país. Você não pode estar ligado com relações promíscuas, pessoais com a empresa. Você tem a lei. Você tem que cumprir. Você tem que ter a precaução para proteger a vida da população. Professor, como é que o senhor vê essa barragem que está aqui em Riacima, pertinho do Ida Azela, o jornal aqui fez uma matéria sobre isso, a importância que tem dos jornais locais divulgar isso e fazer esse tipo de matéria, a responsabilidade que é para a gente tomar conta disso. Minas do Engenho, eu estive lá há algum tempo, eu tenho uns três anos, quatro, ela é abandonada. A empresa foi embora, parece que é australiana, e era mineração de ouro. Então, a barragem está lá. Aqueceu o mato lá perto. E por fora, parece que está seco, igual a essa lá de Brumadinho. Mas tem o fenômeno da liquefação. Até é bom a oportunidade, eu há uns três anos, eu entendi bem o que é a liquefação. É o seguinte, você tem uma massa de lama ali como se fosse um carrinho de cimento, uma massa de cimento. O pedreiro vai começar a trabalhar e recebe aquele carrinho cheio de cimento. Aí um amigo geólogo me explicou, se você pegar um martelo, uma colher de pedreiro, bater forte assim do lado do carrinho, a água sobe toda. Ou seja, a água separa da massa mais sólida. Quando a água e a massa mais sólida estão junto ali misturado, existe uma força de atração dessas moléculas que diminui um pouco a pressão lateral nas paredes de uma barragem. Mas quando a água separa da massa, aquilo aumenta a pressão e aquilo vira quase que um líquido. Porque ela quer sentar, né? Na barragem da mineração, tem muita areia. A areia, a água infiltra ali. Os grandes aquíferos, como Guarani, o aquífero Urucuya, é muita areia, né? Da história do planeta Terra. E a chuva vai infiltrando ali. Tem uma grande quantidade de água na areia. Então, esse rejeito da mineração tem muita areia, mineração de ferro e água que eles lavam e vão jogando ali. E essa água tem uns drenos para essa água sair por baixo. Essa água tem que sair. No caso lá de Brumadinha, muitos drenos estavam entupidos. E aí foi autorizado pelo Estado algumas obras lá. Ninguém tem certeza se começaram ou não as obras. Era proibido fazer explosão lá na região. Porque a explosão dá ondas de vibração que fazem separar a água da massa. Chama ali que é fação por isso. É o bater no carrinho. É o bater no carrinho. Com a colher de pedreza. Pode fazer essa experiência em casa pra mostrar pras crianças o que que é. Então, pode acontecer isso em Riacima, ou mesmo que aconteceu aqui em Brumadinha. Cabe ao Estado contratar seus geólogos, porque não tem Estado, e fazer um estudo disso aí, mobilizar o governo brasileiro, a Interpol, descobrir quem que é o dono dessas empresas, que abandonaram lá barragem e rejeito, e tomar atitude. Eu nunca vi que tomaram atitude em relação a isso. Como? Vem estrangeiro, monta um negócio aí, vai embora, deixa a bomba armada aí. Você sabe que as mineradoras nunca fizeram seguro. Caso elas vão à falência, caso tenham um problema, quem é que vai consertar o problema? É o povo com o seu imposto. É o Estado. Não tem seguro. As mineradoras não fazem seguro para cobrir os acidentes que têm. Você faz seguro de navio, mas a mineradora não faz. É muita coisa errada, e isso não é por acaso. Existe uma conivência entre governo, grandes empresas. As grandes empresas querem ganhar dinheiro. E eles querem agir à vontade. Para eles não é bom ter uma Secretaria de Meio Ambiente bem organizada e rígida. Eles querem resolver a coisa na base da política e financiando campanhas de políticos. Então, a população fica com a sua segurança fragilizada. Isso não pode continuar assim. O Estado tem que ser uma coisa séria. Tem que pensar nas futuras gerações, pensar na população. O Estado tem que falar pode fazer o que eu garanto. Pelo menos 99% de segurança. Uma coisa séria. Você não pode deixar as empresas fazerem o que querem. A fiscalização ia ser que as empresas fazem boletins, relatórios e mandam para a Secretaria do Meio Ambiente. Não é o Estado que tem um corpo de fiscal. Pelo menos junto lá para avaliar o método. Então, nós estamos muito mal. Isso aí é crime. Isso não aconteceu assim por acaso. Nós temos que ser mais rígidos. Eu acho que a responsabilidade maior é do órgão representante das empresas, que é a FIEMG, e do governo do Estado. Eu acho que julgar a culpa só nas mineradoras é criar o bode expiatório, joga a culpa neles e escapa o resto. O resto cai fora. Não pode. Tem que pegar todo mundo. Eles são solidários. Ali, não dá para um falar que é o outro. Não. São todos eles. Eduandre, o assunto fica muito bom, né? Fica. E o professor é uma eloquência, né? Pois é. Mas eu não posso nem ser comparado com o advogado. Você está muito acima do advogado. Você está muito acima do advogado. Quem me dera. Eduandre, como é que nós podemos interpretar essa prisão temporária que foi feita com os funcionários da Vale? Foi infeliz? O que nós podemos tirar de conclusão com isso? Porque isso afeta, como eu disse aqui, todo um corpo social, familiar, amigos e tal, a comunidade como um todo, joga todo mundo contra essas pessoas e tudo. Como é que a gente pode entender isso? Betão, primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Nós é que agradecemos. Faz parte da sociedade e, de fato, vem só agradecendo a nossa cidade. Em segundo, eu queria registrar meu luto aqui, acho que você vai falar disso depois, mas eu queria me adiantar com relação à nossa perca de hoje, com relação ao Ricardo Boechat. E eu vou me valer de uma frase dele, ele sempre foi muito indignado com a condição que a gente vive no país hoje. E é uma indignação interessante, porque o Boechat nunca foi seletivo nas coisas que ele falava, ele sempre era muito, e também não intuitivo, ele era muito direto nas colocações dele. com relação a essa prisão, o Betão, o que eu lamento é porque toda vez que se tem algum fato de comoção nacional, o nosso corpo técnico, digo, juízes e magistrados, muitas vezes, agem se valendo dessa comoção nacional. É como se tivesse dado uma resposta rápida para a sociedade. Mas isso sempre incorre em um perigo, e eu acho que isso aconteceu agora na prisão dos engenheiros, de fazer quase que um tribunal de exceção. Você pega algum, me fala do professor aqui, para bode expiatório, e fala que esses são os culpados por tudo que aconteceu. E como de fato não é verdade, o direito penal tem algumas regras. E essas regras são muito claras. A responsabilidade penal não basta com o resultado demonstrar, isso falou até o nosso ministro quando fez o voto dele. Ela não pode demonstrar que aquela opinião técnica não era a suficiente para aquele quadro ali. Mas ela tem que se valer também, mostrando que aquela opinião técnica ela se pautou em uma condição de culpa ou de dolo. Não é apenas eu acho que aquela resposta técnica não foi a mais adequada. Não foi. Porque se fosse não teria caído a barragem. Mas ela se pautou em culpa ou em dolo. Essa é a base que o direito penal tem que se valer para poder atribuir a alguém a responsabilidade. O que é isso é importante? Porque, por exemplo, quando houve a decretação da prisão provisória dos engenheiros através da lei de 1960 7 de 1960 que é a lei de prisão provisória ela entendeu que eles agiram pautado em homicídio qualificado. Bom, e se a gente ao final desse inquérito dessa toda essa transação e eu estou aqui defendendo ninguém não, está vendo? Estamos falando do direito penal. Sim. Mas ao final desse inquérito todo perceber que as ferramentas que eles dispunham eram aquelas e que o laudo corresponde às ferramentas que eles dispunham ainda assim eles se tornam culpados. Mas culpados dependem de agir com dolo. Porque não é o caso. Pode ser que não era o caso deles. E aí não agindo com dolo tira esse qualificado do homicídio. Pode ser um homicídio culposo. E por conta disso não seria não seria correto a prisão que aconteceu. Em segundo é que eles já estavam colaborando com as investigações. Tinham já prestado depoimento. Estavam disponíveis para a justiça. Então essa decretação ela foi um equívoco. E acho que traz muito mais constrangimento sem resultado. De confiar sem resultado. Lamento, né? Mas eu acho que o STJ teve coerência e discernimento para corrigir isso a tempo. E vale dizer para os testes detectadores que isso não é um julgamento. Isso é apenas uma decisão que foi tomada dentro de um incidente processual que ainda está na fase de inquérito e investigação. Pode ser que afinal até chega o resultado que eles são os culpados. Mas neste momento é a investigação que vai demonstrar isso. E prender eles não traz nenhum resultado benéfico à investigação. Só traz desgaste para todos. É pegar um boato expiatório sem necessidade. Então, no meu entender, técnico foi um equívoco sim com toda a data venda, né? Mas foi um equívoco da juíza ter detectado a prisão. Muito bem. Deixa eu fazer um intervalinho e daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral. Cultura Geral, apoio cultural Faculdades Milton Campos Venha ser referência Estude com quem já é Instituto Santa Terezinha Ensinando com qualidade Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental A terra só tem um pouquinho de água A gente liga e desce a torneira todo dia ligado Fecha, fecha, fecha Fecha, fecha Pegar um balde pegar a água onde lava a roupa aí lava o carro Eu cuido com muito carinho a água O planeta é lindo demais A gente não pode deixar ele morrer Apoio TV Banqueta Quanto mais mochilas se fecham mais oportunidades se abrem para todos Sua colaboração não financia só mais um caderno Quando você doa dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando Colabore e veja como você constrói essa história lbv.org barra nota 10 Proteger a infância é acreditar no futuro Apoio TV Banqueta Cultura Geral Apoio Cultural Faculdades Milton Campos Venha ser referência Estude com quem já é Instituto Santa Terezinha Ensinando com qualidade Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental Muito bem De volta com a Cultura Geral Professor O Rio Paraupeba vai sobreviver a esse ataque? Sim Eu falo sim porque a humanidade tem catástrofes naturais que não é o caso vulcões terremotos os continentes se separam por isso que existe o pré-sal porque afundou uma mata ali dentro animais e criou aquela massa orgânica ali que resultou no petróleo e no gás mas eu acho assim o que a gente quer saber é se a curto prazo o Rio Paraupeba vai sofrer um impacto muito grande vai sim praticamente aquele trecho ali pra baixo todos os animais que estavam dentro do rio morreram aquela lama é muito pesada o peixe em geral ele come os bichinhos que tem dentro do rio umas minhoquinhas d'água que tem debaixo das pedrinhas no rio nos barrancos aquilo ali foi tudo pavimentado com lama de minério e num minério que está contaminado não sei de onde que veio cádimo mercúrio aquela quantidade de chumbo que o pessoal está mostrando na pesquisa inclusive da Copasa lá onde fazia a captação uma obra que eles fizeram há um ano e meio então o impacto é muito grande por muitos anos mas como a água não para de correr isso vai diluindo tem a chuva ontem mesmo eu vi uma fotografia do Rio Doce limpinho lá no Espírito Santo você nem acredita mas está limpinho mas está sem os peixes está limpinho mas pode ter agrotóxico a aparência você tem que ter uma coisa a gente vê a saúde do Rio pela biodiversidade a quantidade de espécies de peixe de espécies de animaizinhos que os peixes comem a saúde em torno dos animais que vão ali beber água onde que os animais que tem no mato vão beber água se o Rio está de queijer como é que você vai explicar para os animais que eles tem que correr 20 quilômetros para beber uma água cria um transtorno muito grande na cadeia alimentar então é um impacto negativo enorme enorme e essa lama eu achava que ela ia mais depressa na velocidade de rio do Rio mas o Rio Paralpebo está tão fraquinho que essa lama estava andando nos primeiros dias a 1 ou 2 quilômetros no máximo eu já fui no Rio São Francisco a correnteza lá era 10 15 quilômetros por hora eu até fiz umas contas erradas na época então na verdade essa lama vai chegar ainda lá na represa hidrelétrica de retiro baixo eu estive lá tem uns 4 anos 3 anos ela fica perto da foz do Paralpeba no Rio São Francisco como o Rio São Francisco foi inundado com a represa de Três Marias ela está perto de onde o Paralpeba entrava no Rio São Francisco agora está entrando no lago de Três Marias então essa represa ela vai receber essa lama e essa lama vai ficar retida ali uma grande quantidade dessa lama como ficou no caso de Mariana retida em Candonga que é a reprida hidrelétrica Risoleta Neves que fica em Santa Rita do Escalvado então essa lama vai ficar ali provavelmente a lama a água vai ficar turva e vai continuar passando a água vai continuar passando e a lama vai para o fundo que ela é mais pesada como ela está ficando no fundo do rio em toda a parte nas margens e essa água vai cair na represa de Três Marias a represa de Três Marias ali da foz do Paralpeba até a represa dentro da cidade de Três Marias na BR-040 deve ter quase 100 km e ela é um mar então você imagina essa lama vai ficar lá no fundo eu acho que lama mesmo vai ser pouca se chegar lá na represa e é claro que a água pode ficar mais turva o impacto é enorme tem muita gente que cria peixe ali na represa de Três Marias muita gente cria peixe ali tem as fazendas de peixe agora na represa de Três Marias no Rio São Francisco hoje você está com dificuldade de achar surubim dourado tem muito ainda porque tem o rio Paralpeba tem o rio Paracatu o rio Urucui mas assim o surubim ele come muito o barro do fundo os alimentos no fundo do rio então o surubim é muito prejudicado com esses metais pesados costuma causar grande mortandade de surubins como é o caso da Votorantina em Três Marias eles julgavam que eles rejeitam ali do lado a represa do lado do rio uma sacanagem e aí morria teve mortandade enorme de surubim há uns 10 anos muito grande eu acompanhei isso na época então é essa a situação Paralpeba faz parte da bacia de São Francisco tem gente que na época ficou achando será que essa lama vai vir aqui para o Rio Doce não a lama de um rio a água de um rio é cativa de uma bacia hidrográfica Belo Horizonte Curo Preto Belo Horizonte Nova Lima Rio Acima é cativo da bacia do Rio das Elas e nós vamos a nossa água vai para o Rio das Elas na barra do Guaicui vai cair no São Francisco bem abaixo da represa de Três Marias e vai em direção a Sobradinho Paulo Afonso Oceano Atlântico então essa água não vai nem para Furnas houve uma confusão o Estado de Minas publicou a notícia dizendo que a lama ia chegar em Furnas é porque a represa de Retiro Baixo ela tem uma empresa lá que é ligada a a Eletrobras e ele parece que a empresa chama não sei o que Furnas então mas ela é minoritária a majoritária é a Semig aí eu assustei com aquilo ele falou não, não pode o cara não, você está errado eu falei não é errado como? não estou errado de jeito nenhum porque na verdade fizeram confusão essa lama é toda na bacia do São Francisco não vai lá para a bacia do Paraná do Prata não vai nem para o Rio Doce ela está nem para o Rio Paraíba do Sul ela está cativa da bacia do São Francisco Eduandre no futuro a gente pode analisar a responsabilização penal da parte executiva da empresa o direito ele penaliza via de regra são pessoas físicas a única penalização que cabe em pessoas jurídicas é quando você tem crime ambiental que foi uma das atribuições que a doutora juíza utilizou para poder se valer da prisão provisória eu acredito Pesão com esse volume de indignação que a gente vê hoje no nosso meio e com essa catástrofe foi muito mais humanitária agora nessa questão de Brumadinho que talvez a nossa legislação ou nossos legisladores vão se movimentar de uma forma mais eficaz para poder não só punir de fato aqueles responsáveis por essa tragédia mas como também melhorar nossa legislação melhorar nossa fiscalização e ser mais direto na responsabilização por todas essas coisas que ocorreram no nosso lamentavelmente no nosso meio muitas vezes as empresas se valem de um princípio que é o princípio da continuidade da empresa então por exemplo você tem uma condição da Vale hoje de fomentar o comércio quiçá até as cidades muito que se valem da mineração e aí ela diante de uma negligência imprudência imperícia ou dólar vai provar na frente que tudo que foi aconteceu ela fala assim então estou sendo culpada por tudo então a partir de agora eu paraliso as minhas atividades de certa forma isso é um susto para qualquer governante porque tem cidades que conseguem sobreviver sem a mineração mas o impacto financeiro ao final de um ano chega a 90 milhões de reais então toda uma estrutura que ia ser movimentada de uma cidade ela pode ser enterrada junto com a lama que interroga aqueles peixes e chegar às pessoas então a gente tem que pensar muito até que ponto esse princípio da continuidade da empresa também esbarra nessa continuidade da vida humana então como é que a gente só pesa isso? só pesa isso com a vida humana a gente não pode negligenciar a vida humana em momento algum porque esse primeiro direito que é defendido o princípio que é direito é direito à vida humana isso não pode ter valoração de igual com nada então essas empresas tem que ser rigoradamente investigadas tem que ser fiscalizadas sem parceria acho que parceria com o estado para isso não combina bem porque o estado tem que ser fiscalizador o município tem que ser fiscalizador mas a nossa legislação tem que permitir indicar e cobrar de forma veemente que as responsabilidades sejam dadas a quem de fato não é ficando pegando bode expiatório ou pegando empresas a Vale hoje é uma detentora de mineradores acabou de comprar inclusive a Ferros agora aprovada até pelo Cade não finalizou o processo nem sei se vai finalizar mas a compra foi realizada e aprovada pelo Cade até nessa gestão desse governo federal agora então a Vale vem engolindo as empresas menores a responsabilidade dela é maior mas o governo tem a taxa de responsabilidade dele e eu acredito que diante dessa catástrofe que a gente passou por ela agora as punições vão ocorrer espero que é contento porque demorar também tem 3 anos de feijão e ainda até hoje ninguém foi punido de Mariana de Mariana espero que essa agora de fato tenha uma punição mais efetiva o professor qual é o cuidado que a gente tem que ter com o Rio das Velhas que a gente não está tendo qual é a responsabilidade nossa o último movimento que nós fizemos no Rio das Velhas chamada Meta 2010 a gente conseguiu uma articulação do governo do estado na época e conseguimos com o apoio do secretário de meio ambiente Zé Carlos Carvalho uma pessoa decente a gente conseguiu uma meta de melhorar a qualidade do Rio na região metropolitana de Belo Horizonte porque ela era responsável por 80% 90% do impacto negativo porque a população era concentrada na região metropolitana e o efeito seria benéfico em todo o Rio fazendo o peixe voltar e subir o Rio entrar pelos afluentes e inclusive chegar lá em Ouro Preto nós trabalhamos muito firmemente durante 7 anos a meta 2010 começou em 2004 no início do ano após aquela grande expedição que a gente fez e em 2010 o governador o senador um monte de gente foi lá nadar no Rio das velhas não na região metropolitana como a gente queria porque eles não fizeram tudo que haviam combinado mas a gente foi nadar ali perto de Curvelo e o povo mostrando dourado grande que o Rio tinha melhorado e o povo nadando no Rio então eu nadei no Rio outras autoridades nadaram prefeitos e tudo esse é o espírito que a gente tem que trabalhar com metas o projeto Manialzão ele trabalhava com meta de qualidade você tinha prazo se você falar eu quero disponibilizar e todo mundo concorda governo empresa se você marcar o prazo é daqui 4 anos aí você tem que fazer uma programação mais rápida e cobrando metas semestrais e anuais aí quem não quer pula fora você fica vendo hoje nós não estamos trabalhando com meta mais no Rio das Velhas os governos estaduais eles retrocederam em relação ao Rio das Velhas as melhorias foram se perdendo as mineradoras do Alto Rio das Velhas tiram muita água para poder minerar nas cavas rebaixa o lençol freático com isso se joga essa água fora nos rios fora do período que a natureza tem então você está com menos água no Rio das Velhas você tem uma população crescendo e você piorou a situação do Rio das Velhas então quem mais sofre com isso são os peixes eu concordo que o ser humano é a espécie mais desenvolvida mas ela também é a mais perigosa o ser humano é o maior predador ele é mais predador do que jararaca cascavel e onça-pintada o ser humano ele é mais predador do meio ambiente que escorpião então como que o ser humano que poderia cuidar desse jardim do Éden ele se transformou no pior inimigo do meio ambiente então por isso que eu só conto a falar que nós temos que humanizar a vida no planeta se humanizar vai piorar do jeito que o ser humano está eu acho que tem que não pode se humanizar não os animais as plantas os bichos se você falar que vai humanizar isso ele tem desespero eu acho que se o ser humano mudar a sua mentalidade aí nós poderemos no futuro falar em humanizar eu acho que a água dos rios mostra a nossa cara o espelho d'água mostra a nossa cara o que é um rio? rios são informações que fluem com a água quando você faz um exame da água do rio em um determinado local é como se você estivesse fazendo um exame de sangue no hospital você sabe tudo que está acontecendo daquele ponto para cima que a bacia hidrográfica vai carreando metal pesado esgoto terra você fica sabendo como é que a agricultura é feita se usa muito agrotóxico se as prefeituras estão tratando esgoto você sabe tudo então os rios são informações que fluem no fundo do vale mostra a nossa cara é assim que a gente trabalhava o rio das velhas o rio das velhas em Belo Horizonte está sendo canalizado canalizar rio é uma canalice você não pode canalizar um rio os rios tem que viver em leito natural você não pode ocupar a margem do rio com avenida na Europa acontece o contrário eles estão descanalizando eles estão abrindo justamente eu já visitei a Alemanha vários exemplos disso e já recebi alemães aqui para levar na Serra de Cipó para ver como é que é um rio natural se você coloca a avenida na beira de um rio você está colocando a avenida na parte mais baixa da região ali vai haver um conflito sempre entre a água da chuva e as avenidas e pior é quando canaliza igual na praça da extração em Belo Horizonte você tem o rio Arrudas recebendo muita água na época da chuva a cidade toda asfaltada tudo com telhado quintal de cimento toda a água de uma chuva não tem onde filtrar ela vem em tempo real para dentro de um rio canalizado e o povo na praça da estação sinal fechado fim de tarde uma chuva enorme o povo ali dentro do rio sem ver o perigo o dia que esse rio pular fora vai ser a maior tragédia ambiental de Minas ambiental tragédia de água porque vai ser um problema muito sério conforme o horário eu já tenho denunciado isso em vários canais de televisão rádio e tatiar em jornais eu não vejo nenhuma providência os prefeitos de Belo Horizonte todos eles com exceção do Célio de Castro que foi um homem sábio ele escutava os prefeitos de Belo Horizonte continuam fazendo as mesmas bobagens de sempre para corrigir uma bobagem ele faz o mesmo que gerou a bobagem anterior o caso do Virarinho em Venda Nova o caso da Avenida Francisco Salles todos os casos de Belo Horizonte eles estão continuando a canalização a Sudecap é um desastre ambiental eu acho que se fechar a Sudecap Belo Horizonte melhora porque nós vivemos um paradoxo as obras aumentam o imposto do IPTU e as obras em vez de resolver os problemas aumentam os problemas você resolve o problema do enchente aqui nesse bairro um preço enorme mas você não pode raciocinar em termos de quarteirão você tem que raciocinar a água em termos de bacia hidrográfica se eu faço uma obra aqui eu vou transferir o problema para outro lugar mais abaixo então você faz obra a vida inteira 100, 200 anos e só vai piorando exemplo Rio de Janeiro outro exemplo São Paulo e Belo Horizonte segue o mesmo modelo da engenharia antiga da engenharia atrasada da engenharia que não era engenharia ambiental é uma engenharia de aumentar imposto de favorecer empreiteira é desonesto eu acho que isso aí tem que ser tem que ser veementemente denunciado bom chegamos ao final do programa cultura geral professor hoje nós tivemos uma perda lastimável que foi o Boechat obrigado Boechat fica aqui o nosso pesar para a família para as pessoas que como eu acompanhava alguns trabalhos do Boechat e o mundo jornalístico o mundo crítico perde uma grande mente uma grande cabeça professor foi um prazer receber o senhor aqui a TV banqueta e o cultura geral está sempre aberto para o senhor muito obrigado por ter me aceitado entrevistar e trocar essa ideia de fazer para mim estar aqui falar com o povo aqui da região desde criança eu frequento Nova Lima e acima meu pai era evangélico e ele ia fazer pregação domingo à tarde à noite do evangelho e eu ia com ele então eu conheço essa região quando não tinha luz eu chego eu lembro que uma vez eu fui em Raposa cheguei lá só tinha luz de vela e tem a história depois nós temos que contar essa história que o senhor foi preso junto com o Dazinho eu fiquei no DOPS preso em Neves também com o Dazinho José Gomes Pimenta uma pessoa admirável impressionante sem sombra e dúvida Eduardo prazer te receber todo meu muito obrigado pela atenção gente mais um final do programa Cultura Geral amanhã estaremos de volta com mais Cultura Geral um abraço e até amanhã se Deus quiser Cultura Geral apoio cultural Faculdades Milton Campos venha ser referência estude com quem já é Instituto Santa Terezinha ensinando com qualidade mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental e até amanhã tchau tchau A CIDADE NO BRASIL